No vídeo de hoje eu vou te contar realmente quais são os nichos mais rentáveis do YouTube Os que dão mais dinheiro, bora lá E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dicas do Geli E nesse vídeo eu vou te contar o que é nicho, basicamente E te mostrar os melhores, os 10 melhores nichos do YouTube O que é nicho, assim, pra te contextualizar, caso você não saiba Nicho nada mais é do que um segmento de mercado Ou seja, desde jogos, a culinária, a SMR Isso tudo são nichos diferentes São assuntos diferentes E cada um desses assuntos tem um público-alvo diferente E sabendo disso, agora eu tenho que te contar a parte difícil de entender Que na verdade, bom, não é difícil de entender, é difícil de aceitar Você sabia que existem nichos que ganham mais do que outros? Existem nichos que são mais rentáveis do que outros Enquanto em um nicho você pode ganhar 1 dólar a cada mil visualizações Existem nichos que você pode chegar a ganhar 20 dólares, 30 dólares a cada mil visualizações Mas por que isso acontece? E é por isso que eu tô aqui pra te explicar Lembrando que eu vou te passar os valores em CPM O que é CPM? É o custo por mil visualizações do canal Mil visualizações monetizadas do canal Eu vou falar aqui uma média, tá? Baseada em referências que eu peguei Eu vou deixar todas as referências aí na descrição Você pode olhar também E a gente vai começar agora o nosso top 10 Quais são os 10 nichos mais rentáveis do YouTube? Do primeiro menos rentável ao mais rentável Então o nosso décimo colocado, por incrível que pareça É o ASMR Exatamente O ASMR é um tipo de música que a minha namorada, por exemplo, gosta muito de ouvir antes de dormir Que é uma música que fica fazendo aqueles barulhinhos assim, ó Sabe? Pra você ficar com nervoso e tal E poder ficar confortável, relaxar e tudo mais Isso é uma coisa muito... Bom, é muito relaxante, né? Só que é um nicho que paga muito mal Por que que paga muito mal? Porque as pessoas simplesmente não botam muito anúncio em vídeo Porque as pessoas escutam ASMR normalmente pra dormir Pra relaxar, ter um momento de paz E se de repente brota um anúncio Imagina você tá lá de boa De repente um Olha, compra agora sua televisão Não tem qual, tá? Então por isso não tem muito anúncio no ASMR E por isso o CPM é bem baixinho Chegando aí a 0,3 dólares a cada mil visualizações 0,3 dólares é tipo 1 real e 20 A cada mil visualizações É muito pouco, tá? É muito pouco E aí isso nos leva ao número 9 Que é o que infelizmente eu estou dentro Que é o mercado de games Exatamente Por mais que no mercado de jogos A gente tenha um mercado extremamente forte Que a galera gasta muito dinheiro Que as empresas são muito grandes Muito famosas Só que o público dentro do YouTube De jogos Normalmente é um público Que a gente chama de público Basicamente é um público que não tem dinheiro Por que que não tem dinheiro? Não é porque é pobre Nada do tipo Não, não tem dinheiro porque tá na idade De não ter dinheiro Ninguém com 10 anos tem dinheiro Então a maioria das pessoas Que consomem vídeo de jogos Na internet hoje em dia Vai ali de uns 8 Até uns 17 anos 18 anos Que é o meu público E esse público muito grande Não tem dinheiro Por isso que se você bota muito dinheiro Em anúncio de jogos O retorno nunca é muito grande Né? Isso obviamente eu tô dizendo assim O que a indústria enxerga dos jogos Tá? Eu acredito muito nos jogos Acho que as pessoas tem muito potencial Só que realmente É verdade Você pensa O que que um garoto de 12 anos vai comprar? Nada Na verdade quem vai comprar é o pai dele Né? Ou a mãe Enfim E por esse motivo Nono lugar da nossa lista É os games Tá? Com uma média de 1,4 dólares Subindo aí de 0,3 dólares Do ASMR Pra 1,4 dólares Nos jogos Então já é muito bom O meu CPM É em torno disso Tá? 1,4 1,5 dólares A cada mil visualizações Tá? Então eu ganho em torno de 7 reais A cada mil visualizações Monetizadas No meu canal O que nos leva agora A o nicho de Saúde e Fitness Que é o oitavo Da nossa lista O nicho de saúde e vida fitness Tem ganhado muita notoriedade Dentro do YouTube Tá crescendo bastante Tá tendo cada vez mais anúncios É igual o mercado de jogos também Né? Tá tendo cada vez mais anúncios Então o CPM Tá em crescimento constante Meu CPM É maior Hoje em dia Bom Seria maior Se não tivesse a crise Né? Que teve agora Seria maior Do que era ano passado Tá? Caiu agora Por causa da crise Mas Então o nicho de saúde e fitness Tem um CPM Em torno de 1 dólar e 60 Claro que varia De canal para canal De dia para dia De época do ano Para época do ano Mas na visão geral É em torno de 1,60 1,70 Esse nicho Tá? E com isso você pode ver também Que tipo de canal Que você pode criar Para ganhar mais dinheiro Porque o YouTube É um negócio Então você pode sim Entrar no YouTube Querendo ganhar dinheiro E você inclusive Deve pensar isso Mas deve de preferência Também fazer algo Que vai Vai te trazer satisfação profissional Esse é o ideal Vai te fazer feliz Não é mesmo? Então inclusive Eu ensinei no último vídeo Eu vou deixar aqui nos cards Como você pode Ganhar mais dinheiro Dentro do YouTube Mesmo não tendo muito inscrito E até mesmo Não sendo monetizado O seu canal Que as vezes Você não conseguiu monetizar ainda Mas pode monetizar De outras maneiras O canal Então eu trouxe um vídeo Aqui especificamente Para isso Tá? Vamos agora Para a gastronomia Que é um assunto Muito bacana Dentro do YouTube E quem nunca pesquisou Como fazer uma receita Dentro do YouTube Todo mundo já fez isso Todo mundo Que principalmente Já morou sozinho Sabe que precisa De vez em quando De uma receitinha Ali do YouTube Então o YouTube Virou um grande Videobook Né? Um grande Manual de receitas E é isso Basicamente isso Que o YouTube Para isso que o YouTube serve E é um nicho muito bom Para anunciantes Tá? Lembra o seguinte aqui Eu tô falando Preço a cada mil visualizações Então Tá crescendo A cada uma dessas Cada um desses nichos Que eu falo O preço tá crescendo muito Gastronomia Já chega em torno De dois dólares E cinquenta A cada mil visualizações Enquanto eu ganho Sete reais A cada mil visualizações Quem produz Vídeos de gastronomia Ganha em torno De treze Treze reais A cada mil Visualizações Isso é muito Doido Tá? É muita coisa Beleza e moda Ocupa agora O sexto lugar Da lista E esse é o famoso Nicho das blogueiras Né? Blogueiras de moda Blogueira de Beleza Né? Maquiagem E tudo mais Elas provam Muitos acessórios Provam Muitas maquiagens Novas roupas E tudo mais Então É um nicho Que tem uma visibilidade Muito grande É muito grande Mesmo Tá? Ela é comparada Ao tamanho De jogos Dentro do Youtube Só pra você ter noção Que realmente É um nicho Muito forte Sendo que Esse é um nicho Que tem um público Um pouco mais velho Né? Normalmente são Mulheres Né? Não meninas Mas mulheres Um pouco mais velhas Não tô falando Mulheres mais velhas Com 40 Até pode ser Mas são mulheres Que já tem 16, 17, 20 anos Né? 25 anos Que tem dinheiro Pra gastar Então esse é um nicho Muito quente E paga um CPM Médio De 3 dólares Sim, 3 dólares A cada mil visualizações Eu ganho 1 dólar e 40 1 dólar e 50 A cada mil Esse nicho ganha 3 dólares O dobro Então é incrível E pensa o seguinte Já tá em 3 dólares Você imagina o número 1 Qual é? Temos aqui então O número 5 da lista O quinto nicho Que mais ganha dinheiro No Youtube Que é Lifestyle Exatamente É você acompanhar A vida das pessoas Né? Eu tô aqui fazendo um vlog Falando sobre meu dia a dia E tudo mais E as pessoas estão assistindo Então isso é o Lifestyle E porque elas gostam tanto Dessas pessoas E elas falam De rotina diária Fala sobre muitos assuntos Diferentes Que é um tipo de nicho Que funciona muito bem Pra quase que qualquer tipo De anunciante Por isso O CPM dessas pessoas Varia bastante Mas é uma média bem alta E acima de 3 dólares E 50 centavos A cada mil acessos Tá? Então isso é muito bizarro Porque dá muito dinheiro Lifestyle Mas é um tipo de vídeo Extremamente Trabalhoso De produzir Muito trabalhoso Você todos os dias Tem que ficar o dia inteiro Gravando vídeo Mostrando sua rotina É lógico Você ganha bem mais? Ganha Mas Dá muito trabalho também Vamos aqui pro quarto Que esse eu nunca imaginava Nunca Na minha vida Imaginava E eu pesquisei E descobri Que é Fotografia E filmes Tá? Exatamente Olha que coisa bizarra Esse nicho gera Em torno de 7 dólares A cada mil Visualizações Canal que fala Sobre filme Canal que fala Sobre fotografia As marcas Que anuncio Nesses vídeos São normalmente Marcas que Tem um Poder aquisitivo maior Marcas que tem Um produto Que o público Precisa de um Poder aquisitivo maior E um público Que consome bastante Então as marcas Podem investir Bastante E pagam em torno De 7 dólares A cada Mil Visualizações Isso é 5 vezes mais Do que o meu CPM Muito doido isso Tá? Então o terceiro nicho É educação É ensinar Pras pessoas Seja o que for Biologia Matemática Química O que for Isso vale muito Porque o nicho Educação Existe muito pouca gente Fazendo Muito pouca gente Grande fazendo E muita gente Querendo anunciar Por quê? Porque quer anunciar Faculdade Quer anunciar Escola Quer anunciar Cursinho De pré-vestibular Quer anunciar O que for Então Tem muito pouca gente Fazendo E é um CPM Que paga muito bem Em torno de 9 dólares 9 dólares Inacreditável Isso é 50 reais A cada mil Visualizações Eu ganho 7 Quem produz conteúdo Sobre educação Ganha 50 Nada mais justo Pelo amor Pelo menos uma vez O professor se deu bem E foi dentro do YouTube É uma pena Que só no YouTube mesmo Vamos aqui pro número 2 Que é Finanças e investimento Sim É um dos nichos Que mais Pagam bem Dentro do YouTube É bizarramente Alto o CPM Eu me lembro De uma vez Que eu vi o Primo Rico Falando sobre Sobre o quanto ele ganha Dentro do YouTube De 5 a 8 milhões De acessos Que ele faz No canal dele Eu fiz 8 milhões De acessos No meu canal Esse mês Gelli Clash E ganhei Cerca de 3.500 dólares Ele fez 5 milhões E ganhou Cerca de 25 mil dólares Ele ganhou 6 vezes Mais que eu Então Tendo essa média A gente vê aí Que o CPM dele É umas 8 9 vezes maior Que o meu Porque eu fiz mais acesso Esse mês Que ele Então Ele ganha Em torno de 12 dólares A cada Mil Visualizações Monetizadas No canal dele 12 dólares Isso é Inacreditável É muito CPM É um CPM Que é muito alto Exatamente Porque o público É muito Habilitado É um público Que tem muito dinheiro Para investir Para gastar Para arriscar Enfim Então é um público Que tem uma faixa etária Do tipo A minha faixa etária Até uns 30 e poucos anos Porque é a idade Que principalmente Homens Arriscam muito Para conseguir ter sucesso Arriscam mais Do que deveriam Inclusive E por isso Esse é um nicho Tão valioso Tá Porque não existem Tantos canais Assim de finanças Muito grandes E os que tem São extremamente Disputados Pelos anunciantes Ok E agora O nicho Número 1 Do YouTube Que é o nicho De ganhar dinheiro Online Dicas de como Você deve ganhar dinheiro Como você pode ganhar dinheiro Na internet Como pode viver De internet E tudo mais Que é inclusive Uma das coisas Que eu faço Neste canal E aí você vai me falar Bom Gelli Então você está rico É Bom Não Meu CPM Não é como deveria Nesse canal aqui Por causa do seguinte Nesse canal Eu trouxe um público Que vinha de jogos E eu estou Crescendo meu público Agora O que está acontecendo O meu público Então chegou aqui Assistindo meus vídeos E eu comecei Com o CPM Desse canal Desde o primeiro dia De monetização Em torno de 1 dólar e 40 Que é o mesmo CPM de jogos Exatamente porque é o mesmo Público que veio pra cá Então o meu canal Se enquadra nesse Nesse nicho Que é Ganhe dinheiro online Como ensinando a ganhar Dinheiro na internet Ensinando Dando dica de YouTube Ensinando realmente A ganhar dinheiro Trabalhar com internet Só que O que está acontecendo Com o meu CPM Como eu estou Adquirindo um novo público Estou conquistando um novo público Nesse canal aqui Que eu nunca tive na vida O meu CPM E todo dia Ele cresce um pouquinho E quando ele começou Estava 1,40 Como eu te disse E agora já está em torno De 2 dólares Olha que bizarro Eu que antes Venho de um público Que é dos jogos Que tem um CPM muito baixo De 1,40 Já nesse canal Menos de um mês Monetizado Já tem um CPM de 2 Exatamente porque Eu estou conquistando Estou conquistando um público Diferente Nesse canal Então Muito legal Eu espero que isso Tente ajudar de alguma forma A clarear suas ideias De repente você Queria criar um tipo de canal E viu que Se você criar esse tipo de canal Talvez você não ganhe tanto dinheiro Enfim Eu acho que dinheiro É uma mera consequência De um bom trabalho Feito Tá Então assim Sinceramente Você vai falar Ah Gelli Eu quero fazer jogos Faça jogos Eu ganho muito dinheiro por mês E faço jogos Então Não vejo por que não Não vejo nenhum empecilho Nisso Em fazer vídeo de jogos Ou lifestyle Ou o que você quiser Desde que você seja feliz E consistente com o seu conteúdo Tá tudo certo Até ASMR Você pode fazer Se você for ser feliz Fazendo vídeo de ASMR Faça Mesmo sendo nicho Menos rentável Aliás Do YouTube Até onde se sabe Então é isso Espero que eu tenha te ajudado aí Comenta aqui embaixo O que você aprendeu com esse vídeo E qual é o nicho do seu canal Comenta aqui que eu quero saber Beleza Eu vou deixar uma playlist aqui Ensinando você a crescer no YouTube Porque nesse vídeo Eu não te ensinei a crescer dentro do YouTube Eu te dei mais uma dica De que tipo de nicho dá mais dinheiro Mas não te ensinei a crescer no YouTube E aqui nessa playlist Eu te ensino Tudo Que você precisa saber Pra conseguir crescer seu canal Finalmente No YouTube É isso aí Te espero Aqui Tchau 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 Tchau